Mas me parece aqui que tudo que é para moralizar não interessa ao governo do Estado. Foi assim quando o MEC solicitou que fosse cantado o hino nacional, o governo do Estado disse que não, não seria cumprida essa medida no Estado. É incompreensível. Eu estudei em escola militar, aprendi a amar a minha pátria, aprendi a respeitar os superiores, os professores. Por que o Estado de Pernambuco não aderiu às escolas cívico-militares? Eu pergunto mais, por que será que o governo do Estado não ouviu e tomou a decisão por milhares de pernambucanos que não tiveram o direito de opinar? Que respeito pelo cidadão é esse? Hoje os professores estão apanhando dentro da sala de aula, estão sendo ridicularizados, desrespeitados. Qual o objetivo em deixar de fora o Estado de um programa de extrema importância? Que Deus abençoe os nossos estudantes pernambucanos e liberte o Pernambuco dessas malditas amarras ideológicas que impedem o progresso do nosso Estado. Pernambucoüne Pernambuco